O último bloco do Só Esportes e você busca economia e um bom atendimento, o Márcio Atacado te convida a fazer uma visita ou um orçamento sem compromisso. Lá você encontra diversos itens de papelaria, de decoração para sala, cozinha e quarto, de perfumaria e uma variedade de brinquedos. Além do mais, você pode comprar tanto no Atacado quanto no varejo. Assim fica fácil, né gente? E o presidente do Botafogo, Maurício Assunção, anunciou o afastamento de quatro jogadores do Botafogo. Emerson Sheik, Bolívar, Júlio César e Edilson. Vamos ver o que ele falou? Quatro atletas terão os contratos rescindidos. Essa foi uma decisão que eu já vinha amadurecendo há algum tempo e eu tomei essa decisão em conjunto com o vice-presidente de futebol. Um momento difícil do Botafogo dentro do campeonato brasileiro e que ele passasse essa questão para o treinador. E assim foi feito. E depois eu conversei com o Mancini. E o advogado do futebol, que é o Aníbal Ruxinol, já está tomando as providências necessárias com os agentes dos jogadores para que as decisões aconteçam. E no aniversário de seis meses do Só Esportes, quem ganha é você que está em casa. Então essa semana nós fizemos uma promoção da tropeira, que tem picanha, linguiça, frango. Tem aquela mala, aquela sacola térmica para levar a latinha de cerveja para a praia, tá? Para deixar o churrasquinho lá todo nos conformes. E nós vamos agora sortear o ganhador do primeiro kit. São cinco que nós vamos sortear, então vocês podem continuar participando, tá, gente? Só pelas nossas redes sociais colocar Eu quero o kit da tropeira no aniversário do Só Esportes. Compartilhar, isso se for feito pelo Facebook, ou marcar dois amigos se você for participar pelo Instagram. Então vamos deixar o Gão tirar aqui, ó. Quem vai ganhar o churrasco, eu sei que tem que tirar, né, Gão? Tá. Vamos lá, então, né? Tchau, 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 vai, tchau, tchau. Tira o Tiago aí, Gão. Vamos lá, e atenção, pegar o papelzinho aqui assim, bonitinho. Foca aqui a câmera, papelzinho, né? E agora eu vou abrir. E quem ganhou foi o Ednelson Santos. Ednelson Santos acabou de ganhar aqui com a gente. Kit da tropeira. Então, Ednelson Santos, a produção vai entrar em contato com você para que na segunda-feira você possa retirar o seu kit e garantir o churrascão do final de semana para a família inteira, porque tem muita carne. Deixa eu guardar aqui o papelzinho. É, me convida, viu, irmão? Se der sorte, você me convida aí, porque sabe como é que é, né, irmão? Final de semana que vem, pan, você faz aquele pá, que é churrasco e tudo. Repetindo, Ednelson Santos foi o vencedor do primeiro kit. Na semana que vem nós vamos sortear mais um e assim por diante. São cinco kits para você poder fazer aquele churrasco de primeiríssima qualidade com os produtos da tropeira. E tem a camisa para o churrasqueiro. Para vestir da tropeira, fazer churrasco da tropeira uniformizado. Me serve? Aí a gente tem que conferir os tamanhos com a produção, tudo certinho, mas a gente pede para fazer um tamanho especial, se for necessário. E na abertura da vigésima sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu a Chapecoense no Pacaembu. Vamos ver os gols. Isso sim é uma surpresa, viu? Até que enfim. Agora isso aí foi uma... No ano dos centenários isso quase não está acontecendo, né? O Palmeiras venceu. Ah, é. No centenário do Palmeiras, não é verdade. Explica muito o fato de que o Palmeiras está assim. Agora o Valdívia até que atuou bem, né? Agora destaque sensacional para o Henrique, né? Henrique fez uma partida acima da média. Ele é muito, muito bobo, sabe? Gol fácil de fazer. Aquele que a gente fala que até minha avó faria, sabe? Mas ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro ao lado do Moreno. Eu fiquei impressionado depois disso aí, depois do jogo de ontem. Inclusive tem essa situação aí do pênalti que eu achei bem engraçada, que o Cristaldo pediu para cobrar, aí tiveram uma discussãozinha lá e no final acabou que o Dorival pediu que o Henrique cobrasse. E deu certo, né? E essa cobrança do Henrique, ela é engraçada pelo seguinte, porque geralmente ele espera o goleiro se mexer para depois ele cobrar esse pênalti, né? E aí agora esse pênalti, não sei, eu vi na TV, não me convenceu. Eu vi muita gente falando que foi, mas não me convenceu esse pênalti. É, tem aquele que diria que é um pênalti à Brasileira, né? É, não me convenceu, sabe? Eu acho que foi uma jogada assim, tipo, ah, Trombão encontrou, enfim, entendeu? Agora que o Palmeiras precisa de um goleiro urgente, precisa, viu? Não, isso é urgente. E o Fernando Prazo vai demorar ainda um tempo para recuperar, né? Vai, vai demorar. Que é um bom goleiro, mas... É, porque Fábio e Deola também, meu amigo. Fábio não faz jus ao nome que tem. Não faz jus ao nome que tem de jeito nenhum. Porque o Fábio do Cruzeiro é um baita de um goleiro e com certeza esse ano vai ganhar de novo aí o prêmio de melhor goleiro do Brasil. Agora esse Fábio do Palmeiras e o tal do Deola, meu amigo, esses dois deixam a desejar demais da conta, viu? Ô, Gão, o que acontece no ano dos centenários dos times que nunca o time vai bem no ano dos cem anos? Ó, eu não sei porque meu time ainda não fez cem anos, certo? Vai fazer em breve aí, mas eu espero que não caia nessa maldição do centenário, não, porque é o famoso centenada, né, bicho? Todo mundo que faz cem anos é centenada, é impressionante isso aí. Outro dia a gente até mostrou os times ali e, assim, um ou dois se conquistaram algum título relevante no ano do centenário. É, acho que sou o Vasco, né? Eu lembro que sou o Vasco. O Vasco é o Libertadores, né? Foi, ganhou o Libertadores. Foi, aí, foi lá e fez uma... O Atlético, o Messi, o que o Atlético ganhou no ano do centenário? Experiência. Uma queda. E raiva. Não, não caiu no centenário. Não, não foi em 2005, o centenário? Não, foi em 2008. 2008 não, então desculpa. Foi um ápice meu. E tem gente aí rasgando elogios ao companheiro de time. É ele mesmo, gente. O Messi, que andou falando bem e muito bem do craque brasileiro Neymar. Roda aí. Bom, quanto tempo pode conseguir? Não se sabe. No futebol nunca se sabe o que vai acontecer. Mas eu acho que em qualquer momento vai conseguir. Por a qualidade, por as condições que ele tem. Não tenho dúvida de que em algum momento vai conseguir. Não sei, já é a segunda temporada que vamos a jogar, que estamos jogando juntos, que cada vez nos conhecemos mais, que hoje por hoje jugamos mais cerca dentro da cancha que no ano passado. Isso faz que intentemos de buscar, de contactar mais. E, bueno, como eu disse recién, é um grandíssimo jogador e é um prazer poder compartilhar cancha O Messi, sem dúvida nenhuma, é uma personalidade do futebol mundial. Quatro vezes ganhador da bola de ouro, se eu não me engano. E ele falar do Neymar não é... Como é que fala? Fugiu a palavra. É quem conhece, né? Não, sim, sim. Não é... Fugiu a palavra, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte. Porque tem muita gente que, há tempo atrás, inventaram uma história falando que o Messi não gostava muito do Neymar ter ido para o Barcelona, que ia ter aquela disputa de ego, enfim. Falaram isso também em 89, 88, se não me engano, quando o Careca foi para o Nápoles e jogava junto com o Maradona. Resultado, hoje ele e o Maradona ainda são super amigos e grandes amigos, certo? Eu acho que isso acrescenta para o Neymar em experiência, em qualidade, em técnica. E para ninguém achar que, de repente, estou puxando muito essa ardinha assim. Você lembra, por exemplo, do Bernard, que jogava no Atlético. O Bernardo depois jogou do lado do... Sempre foi um bom jogador. Jogou do lado do Ronaldinho e... Deu aquela alavancada, não é verdade? É, acho que jogar do lado de jogador experiente, como o Messi, como o Ronaldinho, como jogadores desse calibre, é muito importante. Ajuda bastante o Neymar, que ainda é um garoto. Ele veio com a responsabilidade de ser o cara da seleção da Copa do Mundo, por exemplo. Mas ainda é muito jovem. É jogar um peso muito grande nas costas de um menino. Mas eu acho que isso ajuda. Recentemente eu até vi uma montagem aí mostrando o Messi sendo carregado pelo Ronaldinho na comemoração de um gol e o Neymar sendo carregado pelo Messi na comemoração de um gol do Barcelona. Eu acho que é isso. O Messi tem que estar ali para ser um espelho para o Neymar. E é importante ter esse jogador hoje para ajudá-lo a crescer e desenvolver o futebol. E tem contratação nova no Atlético vinda do Bragantino? Roda aí para a gente as imagens. Cezinha. Cezinha. Eu particularmente não acompanhei muito do jogador. Mas pelo que eu ouvi falar, as referências são boas. É um jogador assim, veloz, que tem muita habilidade também, joga pelo lado do campo. É um jogador que parece ser interessante, né? Mas é mais uma aposta. É um jogador jovem, tem 23 anos. Como é que é? Acredito que não. Acredito que hoje o Atlético tem outros jogadores mais experientes ali para jogar na posição dele. Mas é um cara que joga mais pelo lado do campo e tem, assim, dizem que tem qualidade. Igual eu falei, tem referências. Não cheguei a acompanhar realmente para cravar se é um bom jogador, uma boa contratação mesmo, não. É, eu vi esse jogo aí contra o América. Ele realmente jogou muito bem. E o estilo de jogo dele é muito parecido com o do Danilinho. Ele joga muito parecido com o Danilinho. Você vê aí, inclusive, os gols aí que ele fez pelo Brantinho. O Danilinho que no final se encaixou muito bem no esquema que o Atlético jogava na época, né? É, em 2012, né? Isso. Ele se encaixava muito bem e depois, enfim, depois acabou saindo. Mas é um bom jogador. O César é uma boa contratação. É aposta, né? É uma aposta. É um bom jogador jovem, né? Acho que chega para ser aposta mesmo. Tem contato até mais do ano que vem. Talvez seja um jogador interessante para o esquema do Levy. Você acha que renova depois? Vai depender também da temporada dele, né? Eu vi uma entrevista dele recentemente também dizendo que não gostaria de renovar, não, né? Que o negócio dele... Ele cansou de futebol brasileiro. Não sabe se está, assim... Querendo dezembro? Fira-se. Chegar dezembro e ficar de férias. Acho que é ternas. E vamos aproveitar aqui para conferir, então, a nossa agenda do fim de semana. Porque tem jogo bom, hein? Roda aí. Então, sexta-feira, hoje, sete e meia, já estão em campo. Santa Cruz e Boa Esporte, na Arena Pernambuco. América e Atlético Goianiense, no Independência. Dois jogos importantes para os times mineiros, né? O América que está precisando, né, gente? Para voltar a ter o foco. Ele volta a sonhar ali com o G4, né? No sábado, amanhã, tem Flamengo e Santos, 4h20 no Maracanã, Fluminense e Bahia, no mesmo horário, no Mané Garrincha. E também, às 4h20 da tarde, Coritiba e Atlético Paranaense, no Conto Pereira. É, esses jogos não acrescentam absolutamente nada no campeonato, por enquanto, pela colocação deles na tabela. Talvez o Fluminense sonhando com o G4, né? É, sim, sim. Só isso. Nesse caso, sim. Vitória e Botafogo, no Barradão. E Grêmio e São Paulo, na Arena Grêmio. É, Grêmio e São Paulo já é um desafio que a torcida cruzeirense tem que ficar de olho. E que jogo bom de assistir, deve ser. É, um jogo bom, tá doido? Ainda mais lá na Arena do Grêmio. E aí, Corinthians e Esporte, 6h30 na Arena Corinthians. Cruzeiro e Internacional, 6h30 no Mineirão. O grande jogo aí da rodada, gente. Criciúma e Atlético Mineiro, 6h30 no Heriberto Rilse. Goiás e Figueirense, às 9h, no Serra Dourada. Resumindo, o grande jogo mesmo dessa rodada é o Cruzeiro e Internacional, que é o grande derby desse campeonato, né? A princípio, a gente teve o Cruzeiro e São Paulo. O Cruzeiro já teve duas decisões nesse campeonato. Só atualizando Santa Cruz 2 e América 0x0, tá? Ah, sim. Eu vou agradecendo a presença de vocês, ao Hugo, ao Thiago. Essa sexta-feira é boa. É você que está em casa pela audiência de todos os dias, da semana inteira, aqui com a gente. E segunda-feira tem muito mais. Tchau, tchau. Bom final de semana, gente. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho